A polícia acaba de chegar no local onde o avião fez um pouso forçado na tarde deste domingo. É uma fazenda no município de Santo Antônio do Aracanguá. Os peritos estão agora avaliando a aeronave, conferindo o que há no interior. Ao fundo é possível ver uma equipe da companhia de energia elétrica fazendo reparo na rede, que também foi atingida pela aeronave. Também aqui é possível ver que os cabos da cerca, que cerca a propriedade, estão pendurados sobre o avião. Teve apenas pequenas avarias, tanto na ponta da asa esquerda dianteira, como na asa esquerda traseira. A hélice, onde ele chocou-se contra o terreno. Os policiais fazem o trabalho agora da perícia. A imprensa também está presente. Este estranho do fato. Vamos acompanhar aqui. A folha da região está no local do acidente. Infelizmente o piloto não se feriu, segundo as informações da polícia. Está em Sud Minuce. Lazaro Junior. Para a folha da região. Você já está neste compano.